Você tá querendo me dizer que você e a Fernanda combinaram isso? Que vocês estavam macomunados esse tempo todo? Os fatos falam por si. A Fernanda agora é minha cliente. É claro que nós sabíamos que você ia criar dificuldades, por isso resolvemos fazer as coisas da maneira mais indolor possível. Canalha! Não vamos baixar o nível da discussão. Se você quer ficar irritado, irrite-se com a Fernanda. Aqui eu sou simplesmente o advogado dela. E ela tem direito a metade de todos os seus bens. Eu já fiz um levantamento de suas propriedades, dos seus investimentos, Miguel. Estou entrando com um pedido formal de divórcio. Se eu fosse você, tomaria as providências devidas. Como você vê, meu querido irmão, não há nada que você possa fazer. Posso sim. Que reação deselegante para um cavaleiro, meu irmão. Não há nada que você possa fazer. Vocês assinaram um acordo pré-nupcial. Metade dos seus bens pertence à Fernanda. Eu não acredito que a Fernanda tenha feito isso. Eu sei. Eu sei que você não acredita. Pelo que eu escutei, a ir pela cidade, vocês dois tiveram um reencontro afetivo. Eu não quero falar sobre a minha vida com você. Ah, mas devia. Devia falar comigo. Eu entendo você. Eu sei que é difícil resistir a Fernanda, ao cheiro dela, ao corpo dela, à pele dela. Essa boca imunda! Ciúmes. Você está com ciúmes, Miguel. Não devia. Nós somos irmãos, tivemos o mesmo passado, o mesmo sangue, a mesma família. É natural que tivéssemos a mesma mulher. Dá um fora daqui, então! Calma! Calma! Eu desisto. Mas primeiro eu quero te dar uma informação que vai te ajudar muito a entender a Fernanda e qualquer mulher que você possa vir a ter. A Fernanda, em certos sentidos, é muito mais parecida comigo do que com você. Ela é mais prática. Aliás, as mulheres, de um modo geral, têm muito mais bom senso do que nós. Entendeu, Miguel? Mas então ela assinou isso mesmo? Leia com muita atenção. Vai fazer você entender muito bem algumas coisas sobre as mulheres. Sobre a vida. Sobre a Fernanda. E eu te prometo que isso vai ficar entre nós dois. É um assunto entre irmãos, um assunto de família. A Fernanda me escolheu para ser advogado dela. Porque é ser muito constrangedora ela ficar discutindo esse tipo de coisa com você. Embora as mulheres sejam mais práticas, elas têm lá suas delicadezas. Mas isso é muita canalice! Para de bancar o bom moço pelo menos uma vez na sua vida! Assume. Assume que você gostaria de saber lá dentro qual de nós dois ela prefere. Qual de nós dois foi melhor nos momentos de abandono, nos momentos de entrega. Eu estou falando de cama, Miguel! Sai daqui! Sai daqui já! O que é isso? Calma! Vai, vai, vai embora! Calma, nesse é o império. Eu vou me pagar por isso, entendeu? Vai embora daqui, amor! Vai, lê. Lê aquela procuração. Porque aquilo ali é uma cópia. O original está muito bem guardado. Fora! Isso é um absurdo! Não é possível! A Fernanda e o Mauro, uma comunada, não é possível! Calma, calma, Miguel! Você vai acabar cometendo uma loucura! Eu preciso falar com ela! Eu preciso saber onde ela está! Eu tenho que falar com ela! Dá licença! Eu não tenho que chegar nesse estado, Miguel!